Oi, boa noite. Pra você ligado na Globo, falamos do Morumbi. Está sendo executado o Hino Nacional Brasileiro. Uma noite que promete. Vamos ouvir o Hino do Brasil. Vai começar a partida. A saída pertence ao time do São Paulo aqui no estádio do Morumbi. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Partida decisiva pro São Paulo pra ficar de bem de vez com a torcida. Vem pelo meio. Michel Bastos recebeu. Apoia a mena. O São Paulo chega. A torcida cresce junto. Pode chegar batendo pro gol. O Michel Bastos consegue fazer a defesa. O Baraveiro. Esse começo de jogo provoca este êxtase aí no torcedor. Michel Bastos recebeu. O mena já passou. O Michel tocou pra ele. Mena. Primeiro ele quis o cruzamento de primeira. Agora o Michel Bastos faz a bola. Tocada pro gol. A bola lá dentro o Hudson. Aparecendo como um meio atacante. O time vai dominando o River. Que é um ótimo adversário. Bom toque de bola. Sempre perigoso. Vem aí a cobrança. Bateu o Ganso. Toque de cabeça. Espala o Baraveiro. Ou soca o Baraveiro. Agora de novo. Tomou. É um susto. Teve reflexo. Porque a bola foi rápida. Na sequência a trombada machuca o goleiro do River Plate. Na primeira. A cabeçada do João Schmidt. Ou do Caleri. João Schmidt. E depois brigou aqui no alto o Rodrigo Caio. Ó. É. Agora o jeito que podia ter ganhado a bola. Ele não teve muita confiança não o Baraveiro. Que o São Paulo já cobrou. O Ganso tentou o giro. A marcação foi forte em cima dele. O River Plate. Quase armou o contra-ataque. A bola do Fernandes não chegou nos companheiros dele. O São Paulo responde com o Bruno. Faz o cruzamento. Olha a chance do gol do São Paulo. Gol. Galeri. Gol do São Paulo. Vira a festa total e absoluta do Morumbi. A jogada do Bruno. O Caleri disputou. Ganhou o lance. Ela passa pelo mercado. Quando ele domina põe a frente e fuzilou. Ele nem conseguiu tirar do Baraveiro. Mas bateu com tanta força. Com tanta firmeza. Que o goleiro também não conseguiu desviar. Ela bate no Baraveiro e vai para o fundo do gol. Abre o placar o São Paulo no Morumbi. Galeri. O artilheiro. São Paulo. River Plate zero. Foi uma pancada. E ele saiu ali para um canto. Fazendo um sinal de quieto ali. Não sei se algum torcedor estava pegando no pé dele. Mas depois abre um sorriso e comemora. Vai para a movimentação. A equipe argentina com o casco. Lá para dentro da área. Tiro direto para o gol. E a defesa do Denis. Pegou. Firme na bola. O domingo. O Rodrigo Caio tirou. Pegou ele muito bem na bola. Vai para a cobrança. O da Alessandro. Lá dentro da área. Que cabeçada perigosa. O Alari. O centroavante. Ele é meio desajeitadão. De vez em quando domina a bola. A bola escapa. Mas tem presença. E essa passou. Só não calou a torcida. Porque ela está entusiasmada. Muito ao contrário. Agora também é hora do torcedor. Dar aquele gás no time. Seis gols na temporada. Era até outro dia. Até o Trujilanos aparecer na vida do Caleri. O artilheiro do São Paulo. Na temporada. Vem aí o River. Correu. E evitou a saída. Mora na cabeçada. Que perigo. Está começando a ficar enjoado esse jogo. O time do River Plate está se achando em casa. Falta perigosa para o time do São Paulo. Vai jogar a bola lá para dentro da área. O Michel Bastos. O Caleri vai lá. Agora sim. É um torcedor chamando o time para o ataque. Vivendo a perspectiva de um segundo gol. Quase 15 minutos. É muita gente dentro da área. Do Baroveiro. Michel Bastos vai para a cobrança. O Michael está lá. O Rodrigo Caio também. Caleri se movimenta. Caprichou. O Michel. Gol. O Caleri. Gol do São Paulo. Caprichou com C maiúsculo. Michel Bastos da cobrança. Apareceu como um centroavante de novo. Como o cara que sabe se mexer e esperar a hora. Movimentar e testar firme para o fundo do gol. No momento em que estava mais apertado. No momento mais desconfortável no jogo. A defesa da Molle. Ele sabe deslocar o adversário ali discretamente. E testa marcando o segundo gol. Sete na Libertadores. Já são dez no ano. Abre o Sogri Zuccaleri. E solta a voz do torcedor do São Paulo. Faz a jogada. Faz o passe para o Kelvin. O nome do jogo deu um bolão para o Kelvin. Ele dominou. Parou. E encara o Balanta. Uma graça provocativa. Joga a bola do outro lado. Chega João Schmidt. O Mena abre pela esquerda. Bola para o chileno. Dominou. Empurrou. Para o Michel. Dupla marcação em cima dele. Ele tocou. Boa bola para o lado. O Mena recebe o Hudson. No delírio absoluto do torcedor do São Paulo. Na base do Olé. O time toca de lado. Toca a bola no Ganso. Grande drible do Ganso. Pode pintar um golaço. A saca consegue tirar. Chega a alva para concluir. De novo. O São Paulo chegava com perigo. Era o Mena que estava de centroavante. Vai brigar o São Paulo com o João Schmidt. Foi falta. E virou o jogo. Completamente. O São Paulo de novo. Acendeu o Caldeirão. Fez 2 a 0. E fica numa posição muito boa na partida. Allan Kardec. Camisa 14. Vai ser a primeira alteração do São Paulo. Evidentemente. Um centroavante por outro. Jonathan Caleri. Dono da noite com dois gols. Camisa 12. Vai sair. Só para atualizar a situação do Caleri. Ele foi adquirido ainda quando a FIFA permitia que um grupo de empresários tivesse os direitos federativos. Bolão do Kelvin. Posição legal do Hudson. Na área. O cruzamento do Hudson não foi lá. Essas coisas. Mas ainda deu para o São Paulo reaproveitar. Michel Bastos arrumou. Bateu. E ela passa com um perigo e perto. Com muito perigo. Não fala torcedor. Gaciba. Alessir é o nome do torcedor. Ele faz uma seguinte colocação. Quando eu falei para você. O juiz demorou. Deixou a confusão ficar muito. Ele pergunta isso. Quando acontece essa confusão aí. Essa briga. O juiz tem que se meter no meio e separar. Ou sai. Fica de espectador. E depois decide. Olha. Se ele consegue perceber o que vai acontecer. E tomar atitudes. E não deixar a confusão existir. Conseguir apartar os jogadores. Beleza. Vai para a cobrança de falta. O time do River. Mora. Vai para a cobrança. Bola direto para o gol. Dennis. Grande defesa. Quando eu falei 4 a 3. Entenda 8 a 7. O saldo do River é 8. Do São Paulo é 7. É a mesma coisa. Um gol a menos. Só para o São Paulo é ter mais um golzinho aí. Entra Centurion. Bola para dentro da área. O Dennis ficou no meio do caminho. Gol. O gol do River Plate. O gol do River Plate. Não saiu bem o Dennis. A cobrança de falta. O Dennis nem foi. Não saiu bem. É porque não saiu. Quando ele deu essa parada. A bola ajeitada de cabeça. Quem ajeita de cabeça. O primeiro toque de cabeça. Já tira completamente o Dennis da jogada. E aí faz o gol o domingo. Saiu, né, Caio? Quer dizer, ele não saiu, né? O goleiro tem que decidir. Quando ele sai, ele sai para definir o lance. Foi o mercado que deu o primeiro toque. E foi o Valonso que fez o gol. Segura aí o time do São Paulo. Linda, inteligente a jogada do Thiago. Jogou do lado esquerdo para o Allan Kardec. Ele não estava impedido. Foi com a cara do gol. E chuta para fora. O Thiago foi bem, viu? Porque o Centurion disparou pela direita em impedimento. Até era uma bola mais fácil. É, essa aí a torcida vai reclamar. Mesmo tendo feliz da vida. O Thiago foi bem demais. E o Allan Kardec não pode desperdiçar uma chance dessa. 2x0, um homem a mais, jogo controlado. O Dennis tem decisão na hora do gol e bota fogo no jogo. 2x1, tem um homem expulso. O jogo tranquilo se torna nervoso. Você tem a bola para definir o resultado. Não pode desperdiçar. 46 minutos. Olha o Ganso, segurou, arrancou. Olha o Ganso, grande arrancada. Tocou na direita, Centurion, enche o pé. E ela passa por cima do gol. Olha, vai ser no sufoco. Está sendo no sufoco. Assim, no sufoco, por esses momentos, né? São Paulo jogou bem a partida. São Paulo foi mais tímido que o River Plate. Está ganhando assim na boa. Esses momentos, uma vacilada, um gol do River, bota o fogo. Mas o São Paulo, mesmo no sufoco, continua assim, aparentemente. Eu acho que é mais do que aparência. Está muito consciente no jogo. Afastou parcialmente apenas o Hudson. Chega bem o Bruno. Com velocidade, chega. Lá no meio, o Allan Kardec. Lá na esquerda, o Ganso. Chega o Centurion. Centurion de novo para o Bruno. A jogada é boa. O Bruno pode cruzar. Jogou para dentro da área. Tentou inverter para o Ganso. Vai pegar de primeira? Pegou. Centurion, posição legal. Ele perde o equilíbrio. Bandeirinha não marcou impedimento, não. Ele estava marcando tiro direto. Pelo menos. E não está impedido, não. Aqui na parte inferior do vídeo. É a posição absolutamente legal. Cruzamento feito. Denis! Passou de novo pelo Denis. Tirou o Mena. É só para disparar o coração São Paulino. Para acelerar o coração São Paulino. Ele deu 49, mas acho que ele também concordou com o banco do River Plate, o juiz. Porque já estamos indo para 50. Mais de 50. Vem a cobrança de escanteio. Tem que tirar essa bola. Ficou viva. Tira o Maicon. Domina o Ganso. Prendeu. Limpo. Apita o árbitro. Fim de jogo no Morumbi. O São Paulo consegue o resultado que precisava.